Eu preciso de alívio. Oh meu Deus, que palavra forte. Você recebe eu aí? Escreve aí, eu recebo Deus. Minha amada, meu amado, que nesse texto que nós vamos rezar agora, texto da Divina Misericórdia, Deus possa te revelar como obter esse alívio pra tua alma. Sabe, seja dos sofrimentos da vida, seja da falta de sentido que o mundo tanto nos prega. Deus, Ele é o remédio pra tudo. Ele é o nosso alívio. E Ele mostra o caminho. E depois do nosso texto, nós vamos meditar sobre o capítulo de hoje no Diário de Santa Faustina, que é um verdadeiro bálsamo. O Senhor entrega a resposta direta ao nosso coração. Amém? Avante. Rezemos juntos com toda a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, escreva o seu nome, reze pelo seu coração. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Segundo o mistério, reze agora pelas pessoas que se confiaram a sua oração. Escreva o nome delas, reze com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Terceiro Mistério Reze pela sua família, escreva o nome deles e reze com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, reze pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, reze pela sua vida profissional e financeira. Entregue ao Senhor agora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quinto mistério, nós rezamos pela humanidade inteira. Escreva o nome do seu estado, da sua cidade, do seu país. Clamemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, Tu és o nosso alívio. Tu acalma a nossa alma e toca o nosso coração, Senhor, com a Tua misericórdia insondável. Muito obrigada, Jesus, por este texto tão forte. Minha amada, meu amado, vamos ouvir a voz de Jesus através do Diário de Santa Faustina no capítulo 103. Escuta com o seu coração nesse momento, Deus vai tocar a Tua alma. Avante. Quando entrei na capela, senti como se a minha alma fosse completamente purificada, como se acabasse de sair das mãos de Deus. Sentia então a pureza inviolável da minha alma e senti-me como uma criancinha. Então, de repente, vi interiormente o Senhor que me disse Não tenhas medo, minha filha. Eu estou contigo. Nesse preciso momento, dissiparam-se todas as trevas e angústias. Os sentidos foram inundados de indizível alegria. As faculdades da alma repletas de luz. Oh, minha amada, meu amado. O Senhor vem confirmar tão forte no meu coração Que tantas pessoas precisavam ouvir agora este capítulo. O Espírito Santo tocando diretamente a Tua alma. Você que está aqui agora. Às três horas da manhã, você que vai estar rezando o terço e meditando essa leitura depois, durante o dia. O Senhor está tocando agora. Que alívio maior poderia haver do que ter a certeza de que Deus Todo-Poderoso está contigo? O que ele disse aqui? Não tenha medo, minha filha. Eu estou contigo, meu filho. O nosso problema é que pela fraqueza espiritual, a gente esquece. Sim, a gente esquece, nós temos a capacidade de nos esquecer de Deus e de parar de confiar nele. E como eu combato isso, Aninha? A gente tem aprendido muito aqui com Santa Faustina. Obediência e oração. A obediência te coloca no trilho. A oração te faz seguir no rumo do consolo de Deus. E você pode pedir agora, faça essa oração, diga, meu Jesus misericordioso, dá-me a capacidade e a clareza da obediência. Pois aqui eu aprendi que esse é o caminho da vitória. A vitória que só existe nos teus braços, onde há força, a perseverança e o consolo. Em nome de Jesus, toca, Senhor, e derrama uma poção dobrada da obediência sobre cada um de nós. E sobre cada vida que é entregue agora aqui, neste momento de oração. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, minha amada e meu amado. Que graça. Leve agora essa resposta tão fecunda de Deus. Compartilhe com todos, nos seus grupos, na sua lista de transmissão, poste na sua rede social. Você vai estar fazendo a vontade de Jesus. Ele próprio pediu que Santa Faustina divulgasse. Fizesse o mundo conhecer a sua divina misericórdia. E cada um de nós que divulga a divina misericórdia do Senhor, temos a proteção dele durante toda a nossa vida. Deixe agora o seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. E você que deseja voltar lá no primeiro capítulo e tomar posse de toda essa graça, clica aqui na playlist, texto da misericórdia, que tem aqui no nosso canal no YouTube. Tá bom? E a gente se vê amanhã para mais um texto da misericórdia com o diário de Santa Faustina, nesse propósito poderoso de se levantar com Jesus para vencer. A paz, minha amada e meu amado. A paz foi, meu amado. A paz, minha amada, meu amado. Amém.